Quem é você no mundo do futebol? Na arte do futebol, você é um figurante, é um coadjuvante, é o principal ou é o herói? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, vambora pra cima! Fala meu craque, aqui Carlos Bertoldi, mais uma vez convidando vocês para o nosso programa A Vitrine, você jogando contra os grandes de São Paulo. Nós no dia 3, 4 e 5 do mês de novembro estaremos lá em São Paulo, jogando contra os grandes de São Paulo. Já ajustamos esses amistosos e nós estamos agora meio a captação de vídeos, estamos analisando os vídeos. Se você ainda não está dentro, não está dentro da nossa plataforma pra poder enviar o teu vídeo e poder ser selecionado pra essa grande oportunidade de vir aqui em Curitiba, fazer a seletiva, de poder ter essa oportunidade, olha, se liga porque essa oportunidade é incrível e muito importante pra tua jornada. O link está aqui na descrição desse vídeo, certo? Meu nome é Carlos Bertoldi e eu estou, ao longo dos últimos 7 anos, construindo plataformas de desenvolvimento. Nós agora estamos no centro de treinamento e os 22 selecionados vão estar aqui conosco, nesse centro de treinamento, treinando, 3 dias aqui reunidos com palestra, com a metodologia 1%, com a construção de todos os elementos emocionais, psíquicos e também técnicos e táticos pra gente poder viajar pra São Paulo e poder fazer grandes jogos, ser visto, construir o teu vídeo de melhores momentos, poder ter acesso àquilo que você tanto quer, que é uma oportunidade real, ser visto, ser olhado, sair às vezes do lugar que você está pra poder ingressar numa nova história. Hoje, o papo é o seguinte, se o futebol fosse um filme, que tipo de ator você seria? E eu quero que você fique comigo até o final exatamente pra gente poder discernir quem é você no futebol. Não adianta você ver duas coisas só, você tem que ver tudo. Bom, eu discerni na minha carreira que eu pisei nesses quatro territórios. Eu já fui figurante, eu já fui coadjuvante, eu já fui ator principal e eu já fui herói. Só que o que acontece? Eu fui em alguns poucos momentos da minha carreira herói, em alguns outros espaçados o principal, mas eu caminhei muito como coadjuvante e às vezes como figurante. Eu vou explicar pra vocês aqui, bem certinho, o que é o que no mundo do cinema trazendo pro futebol. Primeiro lugar, o figurante. Figurante é aquele cara que tá passando lá atrás, ó. O filme tá acontecendo, aqui o ator principal tá andando, conversando, fazendo alguma fala importante e os figurantes eles estão assim no cenário. Eles estão assim como é aquela árvore lá atrás, aquela árvore tá fazendo uma figuração nesse cenário. O atleta figurante é aquele cara que tá ali. Ele tá jogando, mas ninguém nem sabe o nome dele, não sabe o que ele faz de bom ou não. Ele não aparece. Ele está, mas não aparece. Cuidado pra você não ser um figurante, tá? Na escolinha, no projeto, no clube que você tá. O figurante, ele tem a falsa impressão que ele está no lugar, mas ele não aparece e ele não vai crescer. Ele não vai se desenvolver e não vai ser importante, tá? Então se você hoje se identifica como jogador figurante, já deixa aqui, Ticão, eu sou jogador figurante aqui nos comentários, tome muito cuidado. Você precisa sair desse espaço, porque não basta estar dentro de um time. Você precisa se destacar dentro dele, ser visto, ser importante, ser decisivo, tá? Então não seja um figurante dentro do campo. Em segundo lugar, nós temos o ator coadjuvante, que é o seguinte, o ator coadjuvante, ele traz valor pro principal. Tem muitos atletas coadjuvantes que eles tomam uma direção bem importante. Eles potencializam o time, eles se tornam importantes na engrenagem, mas eles não são o ator principal. Eles podem ser substituídos a qualquer momento e não vai fazer falta. O jogador coadjuvante tem um igual a ele no banco de reserva. O ator coadjuvante pode ser substituído por qualquer um. Se ele morrer no filme, inclusive, ninguém sente muita falta. Então cuidado com a coadjuvância. Você pode ser um atleta coadjuvante, pode até às vezes não ser um ator principal, um atleta principal. Mas cuidado, porque o ator coadjuvante, ele pode ser substituído. E quando você pode ser substituído, você pode entrar também no anonimato. Então se hoje você é coadjuvante, você tá ali jogando, é titular, mas não tem destaque nenhum, não aparece, não é o principal e é muito substituído, presta atenção. Em terceiro lugar, nós temos o ator principal. O ator principal é aquele cara do filme, é o cara que tá sempre ali, tá aparecendo. Ele é que dá as cartas, é ele que toma decisões, ele é um cara importante, ele é um cara que ganha mais, ele é um cara que é convidado pra aquela função. O atleta principal é o cara que se torna o líder do processo. Ele é um cara fundamental no sistema, ele é um cara fundamental com o treinador. A torcida conta com ele, a falta dele faz com que o time inteiro sinta, a falta dele faz muita diferença pra todos os companheiros e ele é um cara insubstituível. Ou seja, se você tirar o atleta principal, caramba, acabou, acabou o filme, não é mesmo? Se você tira esse atleta principal de campo, acabou o filme, acabou o jogo. Ó, tá cheio de atleta figurante. Também tem bastante coadjuvante, mas pensa, o atleta principal já tem bem menos, bem menos, ele é bem mais escasso. Então, quando você se torna o atleta principal, você começa a entrar na escassez e escasso é caro. Caro significa que você tem muito valor. Quem é você? Você é um jogador principal hoje no teu time, na tua escolinha, no teu projeto? E em quarto lugar, o atleta herói. Esse aqui, esse aqui no filme, ele é aquele cara que ele vai resolver o problema mais extraordinário do troço, que só ele tem poderes pra resolver. É aquele super herói, ele faz alguma coisa muito fora da curva, ele voa, ele tem um fogo na mão, ele tem muita força, corre mais rápido que todo mundo. Esse cara, ele é fora da curva. Ele vai fazer algo muito extraordinário, num momento muito necessário e que ajuda todo mundo. Salva o mundo. Não tem aquele, o super herói tá sempre salvando o mundo, certo? O atleta herói, ele tá sempre salvando a lavoura. Ele é aquele cara que faz o gol aos 45, ele é aquele cara decisivo, ele é aquele cara que se apresenta pra resolver crise. Ele é aquele cara que você pode contar no momento mais decisivo que ele vai aparecer, ele vai estar ali e vai ser um grande solucionador de problema. O atleta herói, ele é muito, mas muito escasso. Tem muito pouco atleta herói no mundo. E se você se coloca nessa condição de herói, você se torna um atleta muito valorizado e muito, mas muito, mas muito importante no cenário mundial. Você entendeu? E é que eu queria reenterar pra você a pergunta. Quem é você no futebol hoje? Figurante? Coadjuvante? Principal ou herói? Pensa aqui, escreve nos comentários. Se inscreva no nosso programa Vitrine pra estar junto com a gente aqui no centro de treinamento e nessa viagem tão importante que a gente vai fazer lá pra São Paulo. Certo, meu craque? É isso? O meu sonho é sagrado, o teu... O teu é sagrado? O meu? O meu é sagrado. Deus abençoe. Vamos embora pra cima. Deus abençoe. Amém.